Já foram registrados no país 17.857 casos de covid-19 e 941 mortes. A taxa de letalidade no Brasil é de 5,3%. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com mais casos. O Ministério da Saúde acredita que o pico da doença no país vai ocorrer entre o final do mês de abril e o início de maio nos estados com maior número de casos notificados. A recomendação, portanto, é de que os governos estaduais não flexibilizem as regras de mobilidade social. Esses locais que estão já com um sinal vermelho, sinais em que há um aumento bastante considerável do número de casos, nós devemos dar a máxima atenção à questão da mobilidade social nesses locais. Isso não significa que um estado como o Rio de Janeiro ou um estado como São Paulo ou um estado como o Rio Grande do Sul tenham que manter todos os municípios com esse mesmo comportamento. Segundo o Ministério da Saúde, o governo já distribuiu até o momento 892 mil testes exclusivos para coronavírus e 153 mil foram aplicados. Além disso, o governo já instalou 290 leitos de UTI em vários estados. E é esperada para a próxima semana a chegada de 40 milhões de máscaras de proteção vindas da China. Na próxima segunda-feira, o Ministério da Saúde vai abrir um edital que vai cadastrar as empresas que tenham interesse em vender ao governo equipamentos de proteção individual e respiradores. Vão poder se habilitar, se cadastrar e o Ministério da Saúde, analisando os preços que estão sendo praticados e os preços que estão sendo oferecidos, poderá adquirir diretamente dessas empresas que estiverem se cadastrando no Ministério da Saúde. Obrigado.